E sei que vou poder, no caminho da vitória, vou escrevendo a minha história Posso ser um campeão se eu acreditar Estou numa Masterclass, e sei que vou até o fim Ser o melhor de Leste ou S, só tenho que acreditar em mim Pokémon! Um mundo diferente, uma nova emoção Quero ir em frente, ser o campeão Seja como for, dar o melhor de mim Cheguei até aqui, sei que vou até o fim Quem quiser pode vir comigo, e vai ser um novo amigo O Mestre quero ser Pokémon é evento O Mestre quero ser Sei que vou vencer No futuro vou provar E o Mestre vou me transformar O Mestre quero ser Pokémon! Pokémon! O treinador tem uma escolha De ouvir a voz em vez de ouvir A batalha será longa Vencedores vão e vêm E eu vou continuar Esse sonho é pra sempre E nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos Sempre juntos estaremos Nada pode nos perder Os melhores que o mundo já viu Esse sonho é pra viver E eu vou Oh, sou invencível Sempre pela mesma estrada Seus amigos por meu lado Não há tempo para descansar À espera do último verso Estaremos prontos pra lutar E jamais queremos recuar Oh, 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 oh Tão invencível Pokémon Batalha Vampada Oh, 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 oh Tão invencível Pelas estrelas vamos notar Que Satan pode derrotar Oh, 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 oh Tão invencível Pokémon Batalha Vampada Oh, 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 oh Tão invencível Oh, oh, oh Nesta batalha, sou inensível Pokémon Pokémon É a batalha, vencer ou perder A estrada você deve escolher Na hora certa, você comanda E a coragem você vai ter Seja forte, você poderá sobreviver É a batalha da pulseira Pokémon Deixa sempre o melhor E o destino só virá E saiba que o poder Está em suas mãos Pokémon Pokémon É um desafio É um jogo novo e um mundo novo E novos rivais com quem lutar Nada pode se entender se a mãe se houver Pokémon Essa é a batalha, você tem que ser esperto Rápido movimento atrás do vento Você tem uma chance de começar de novo Você tem que fazer isso para ser o mestre Pokémon Pokémon A chance de ganhar logo vai aparecer E o mestre você vai ser Pokémon Na estrada longe de casa Mas sozinho não estou Com coragem e força Juntos para vencer O que vamos ser Seremos heróis Seremos heróis Poderemos o mundo mudar Da onde você foi Ao seu lado eu sempre vou estar Seremos heróis Na batalha de vencer Bora Ok, vamos Vamos Ok